Música Ando devagar porque já tive pressa e levo esses sorrisos porque já chorei demais Hoje me sinto mais forte, mais feliz, quem sabe só levo a certeza de que muito pouco eu sei Eu nada sei Conhecer as manhas e as manhãs, o sabor das maçãs e das maçãs É preciso amor pra poder gozar, é preciso paz pra poder sorrir, é preciso chuva para floreir Penso que cumprir a vida seja simplesmente compreender a marcha e tocando em frente Como um velho boiadeiro levando a boiadeiro, eu vou tocar nos dias Pela longa estrada eu vou, estrada eu sou Conhecer as manhas e as manhãs, o sabor das maçãs e das maçãs É preciso amor pra poder gozar, é preciso paz pra poder sorrir, é preciso chuva para floreir Todo mundo ama um dia, todo mundo chora, um dia a gente chega, o outro vai embora Cada um de nós compõe a sua história e cada ser em si carregou-te onde ser capaz E ser feliz Conhecer as manhas e as manhãs, o sabor das maçãs e das maçãs É preciso amor pra poder gozar, é preciso paz pra poder sorrir, é preciso chuva para floreir Ando devagar, porque já tive pressa e leve-te onde ser, porque já chorei demais Cada um de nós compõe a sua história e cada ser em si carregou-te onde ser capaz E ser feliz 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 Obrigado.